Deputado federal... Kim Kataguiri! Vamo Kim, vem! Só vem Kim! Nosso samurai! Manda bala Kim! Boa noite a todos! Buzina aí, vocês estão acordados! Bom mesmo! Era bom primeiro só saber se não tinha ninguém aí, tá o vidro fechado, não dá pra ver ninguém, se não tinha ninguém vendo Netflix, aí todo mundo acordado. Bom mesmo, porque esse dia é fundamental, é o ponto de partida pra uma transformação, como Renato Batista bem disse, não só da cidade de São Paulo, mas também pro governo do estado de São Paulo. Em Brasília, uma coisa que ficou muito claro pra mim, já nos primeiros meses de mandato, é que a composição da Câmara e do Senado começa nas eleições municipais. Começa com os prefeitos, começa com os vereadores. As vezes as pessoas perguntam, pô, mas não é óbvio abrir mão de fundo eleitoral durante a pandemia, abrir mão de dinheiro público, pra que esse dinheiro público seja utilizado na saúde durante a pandemia, 90% da população não apoia, se não mais. É difícil pressionar um deputado quando ele não é eleito pelas suas ideias. É difícil pressionar um deputado quando ele não é eleito por aquilo que ele acredita, mas por uma agremiação de interesses exclusos por corporações, que tomam todo o orçamento em detrimento da população, em detrimento do interesse público. Esse projeto, o projeto do Arthur e da Ardelaide, pra mudar a história da cidade de São Paulo, pra rever o plano diretor, pra acabar com a máfia dos transportes, pra peitar todos aqueles que durante todos esses anos, independentemente dos governos, utilizaram máfia de fiscais pra achacar, bar, restaurante, empreendimento municipal, é um projeto muito maior e que vai além da cidade de São Paulo. Já seria grande se a gente estivesse só falando da maior cidade da América Latina, mas a gente tá falando de uma cidade que pauta o debate público nacional. Tem candidato que quer disputar a eleição, que vai disputar a eleição esse ano na cidade de São Paulo, e que nunca sequer visitou ou conhece o centro de São Paulo. Tem prefeito, cujo primeiro ato como prefeito foi fazer uma academia pra si próprio dentro da prefeitura com dinheiro público. Aliás, esse problema de academia a gente sabe que não vai ter com o Arthur, que ele já treina já em casa, já tá bem treinadinho, já tá tudo certo com ele. E tem candidato que acha que vai governar na base da ilegalidade, que acha que vai governar na base do achaque, que acha que vai governar na base da invasão, que acha que vai governar com base no crime. Esse tipo de candidatura a gente repudia. Esse tipo de candidatura representa tudo aquilo que nos levou a disputar a eleição em primeiro lugar. o corporativismo, o patrimonialismo, você usar a coisa pública das pessoas como se fosse a sua própria, você considerar a sua prefeitura como se fosse o quintal da sua casa, que você divide como bem entender, que você dá pra quem você bem entender, pra fazer coligação partidária. É uma vergonha o político que se presta a entrar na vida pública pra lotear a prefeitura, pra ter coligação, pra disputar a eleição. É uma vergonha. A gente tem que se orgulhar de não ter feito aliança com ninguém, que tenha feito qualquer pedido de excuso, que tenha feito qualquer demanda criminosa, e que a gente possa assumir a cidade de São Paulo sem ter rabo preso com ninguém. E é por isso que eu parabenizo, e é por isso que eu incentivo, e é por isso que eu chamo todos vocês, pré-candidatos, a vereança em São Paulo, que vão ser eleitos e vão formar a maior bancada a contribuir com esse projeto e a lutar pra gente mudar pra sempre, pra sempre, a história da cidade de São Paulo. Vamos, Arthur, e vamos, Adelaide! Arthur Duval! Vamos! Obrigado, pessoal! Obrigado, pessoal! Muito bom, muito bom! Olha aí, ó, como é que tá, ó! Obrigado, pessoal! Muito obrigado! Obrigado por vocês estarem aqui hoje, obrigado por vocês estarem me acompanhando na maior aventura da minha vida, na coisa mais ousada que eu vou fazer, e realmente é muito importante isso pra mim, eu quero agradecer demais a todo mundo que veio aqui. Hoje é dia 7 de setembro, a gente escolheu uma data simbólica pra cá, foi o dia em que o Brasil se tornou independente, e quando, e onde que o Brasil, onde o Brasil se tornou independente? Onde que foi isso? Foi em São Paulo! Foi aqui que isso aconteceu! E por quê? Porque, historicamente, quando algo tem que acontecer, é aqui que acontece! É aqui que a luz do resto do Brasil aparece! Nós sempre fomos a locomotiva de todo o país, e de todo o continente! São Paulo sempre foi, e deve continuar sendo! São Paulo, o grito da independência foi dado às margens do Ipiranga! Como é que tá o Ipiranga hoje? Um córrego degradado! E isso é muito simbólico de tudo aquilo que tá acontecendo com a nossa cidade e com o nosso país! Porque quando a liderança não lidera, o país não vai pra frente! Quando a elite não lidera, quando a elite não vai pra frente, o resto não acompanha! Se a gente continuar assim, nós vamos indo cada vez mais por um caminho sem volta! O que que acontece? Eu tenho orgulho de ser paulistano! Eu tenho orgulho de ter nascido aqui, de ter vivido aqui, de ter trabalhado aqui, de ter crescido aqui, de ter empreendido aqui! E eu não tenho orgulho de morar nessa São Paulo! Eu não tenho mais esse orgulho! Eu vejo o cara com camiseta, eu vejo o cara que vai pra Paris e volta falando bem! Eu vejo o cara que no final de semana vai pro Uruguai! Eu tenho um monte de amigo que usa camiseta Buenos Aires! Eu não quero usar camiseta de Buenos Aires! Eu quero usar camiseta de São Paulo! Eu quero que todo mundo use a camiseta de São Paulo! Aqui! E em todo lugar do mundo! Por que que não tem gente usando a camiseta de São Paulo? Porque nós estamos perdendo o orgulho de ser paulistano! Não pode acontecer isso! Isso não pode acontecer! Um dos maiores desmandos que a gente tem, todo mundo fala, quando a gente pensa em política, a primeira coisa que a gente pensa, a gente pensa, a educação, a educação é importante, certo? Educação é importante! Isso é uma coisa até curiosa, todo mundo quando pensa em educação, pensa em governo federal, pensa em MEC, mas a Constituição reserva ao município o papel mais bonito da educação! O primeiro contato que todos nós aqui temos com a educação é com a educação municipal! Você transforma uma geração ou você estraga uma geração se você não souber fazer na educação a gestão municipal, que é a iniciativa de toda criança, de todo adolescente para a academia! Aqui em São Paulo tem dados que nos deixam envergonhados, isso não pode acontecer! A cada 10 estados, a cada 10 estados, a cada 10 cidades, perdão, dentro do nosso estado, a cada 10 municípios, 8 estão na frente de São Paulo em desempenho português, 9 a cada 10 estão na nossa frente em desempenho de matemática! E por que isso ocorre? Por que a gente não tem escola? Adianta o cara pegar o microfone e falar não, por que eu vou construir escola? Eu vou construir nada! Não tem orçamento! É balela! É mentira! Nós precisamos fazer algo que é quase um clichê, mas é o que tem de ser feito, que é gestão! Eu quando era criança, eu pulava, eu tenho um amigo de infância que está aqui hoje, que é o Andras, eu pulava o muro da escola com ele para jogar bola! A gente pulava o muro da escola o Telo Franco para jogar bola! Por que isso tem que acontecer? Por que a gente tem que pular o muro da nossa escola de sábado para ir jogar bola? Por que que isso acontece? Como a Adelaide bem falou, nós temos a solução! Nós vamos trazer aqui o programa 360! Vai ter almoço, vai ter merenda na escola de final de semana e de férias! As mães da periferia cuja maior preocupação é o que o filho vai fazer no final de semana, esse moleque vai gastar energia na escola! Não vai gastar energia no pancadão! Ele vai gastar energia na escola! E mais do que isso, ele vai ter orgulho da própria escola! Ele vai ter orgulho de ser muitas vezes um ícone! Ele vai ter a sua autoestima renovada quando ele for jogar bola e ele for bom! Quando ele for jogar vôlei e ele for bom! Ah, o desempenho não está legal! Vai fazer aula de reforço na escola! Vai gastar energia na escola! Vai se alimentar bem na escola! Quantas vezes a gente não assiste filme dos Estados Unidos que o cara usa o blusão, usa a camiseta da sua escola! E aqui não! Nós vamos fazer campeonato interclasse, nós vamos fazer campeonatos interescola, nós vamos premiar aqueles que já são bem pagos e que apresentarem os melhores resultados e vamos apertar naqueles que não apresentarem resultados porque já ganham bem! Já ganham bem! Tem gente que não tem coragem de falar isso, mas tem que falar! Nós temos que apertar para ter resultado! É isso que muda uma geração! É isso que muda de fato a história de uma cidade, consequentemente a história de um país! Quando a gente fala de aula de reforço, tem até uma coisa muito lúdica! a gente fala de aula de reforço para a periferia, o pessoal fala não, dá aula de picho, dá aula de breakdance para o moleque! Pelo amor de Deus! Por que os moleques do Arco de Ocesano fazem aula de finanças? Aula de direito! E na periferia o moleque vai fazer aula de pichação! O que é isso? O que é isso? Eu sou paulistano! Você acha que eu vou ser o quê? Eu vou ser a escória do Brasil? Não! Não! Nós vamos liderar! Nós vamos liderar! Nós vamos fazer programas que vão dar a luz para o resto do Brasil! Tá bom? Você acha... Quando a gente pensa na história de São Paulo, você acha que os imigrantes italianos, você acha que os imigrantes nordestinos que vieram para cá para construir uma história melhor para os seus descendentes, você acha que eles têm orgulho hoje da vida que esses caras têm na periferia? Eu moro na Zona Leste! Você acha que um cara desse olha para hoje a geração que nós temos hoje e tem orgulho de um cara da periferia que tem que passar três horas no trânsito para ir para a área central arrumar um emprego? Ou então tem que se arriscar nos corredores de moto para morrer na Rádio Leste para conseguir trabalhar? Você acha que esse cara tem orgulho do que a cidade se tornou? Esses caras hoje, inclusive, são escravos do que a gente chama de máfia do transporte. Eu vou falar para você por que isso é tão interessante, por que isso é tão importante e por que ninguém tem coragem de meter o dedo nessa ferida, além de correr risco de vida. O orçamento da cidade de São Paulo com repasse federal está em torno de 68, 69 bi. O orçamento do transporte público em São Paulo passa dos 70. Sabe o que isso significa? Que os mafiosos que controlam o transporte em São Paulo têm mais dinheiro do que a própria prefeitura. E quem é que tem coragem de citar os nomes aqui? Eu vou citar os nomes aqui. Eu vou citar os nomes. A família Ruas Vaz, a família Abreu, a família Belarmino, desde os anos 60, dominando as mesmas linhas aqui em São Paulo. Até quando a gente vai ter prefeito sem coragem para enfrentar esses caras? Que história é essa? Nós estamos aonde, meu? No último leilão que teve aqui em São Paulo, apenas um lote, um lote teve dois competidores. Todos os outros teve um só. Aí vem lá o Guilherme Bolso, tarifa zero para o transporte. Que tarifa zero? Que tarifa zero se você não enfrentar os caras que estão lá? Aí vem o pessoal lá do Haddad, não, vamos aumentar o subsídio. Não tem que aumentar subsídio para esses caras. Tem que enfrentar esses caras. É isso que tem que ser feito. Durante essa pandemia aqui que nós vivemos, acho que todo mundo percebeu quão importante é, são os profissionais da saúde. A saúde em São Paulo que também está sucateada. Primeiro a gente teve uma Luf, que atrasou São Paulo no SUS mais de uma década com aquele programa, aquela porcaria daquele PAS. Depois a gente teve, sei lá, o Serra que tentou consertar Curiozamas para deixar o nomezinho dele ali. E as UBS todas mal distribuídas aqui em São Paulo. Nós temos bastante UBS, todas mal distribuídas, todas com as equipes de médicos mal distribuídas. Nós temos que refazer essa distribuição. Só para você ter uma ideia, hoje um médico em São Paulo, ele passa mais tempo escrevendo prontuário, olhando para papel, do que olhando para o paciente para ver o que você tem. É mais tempo de burocracia, de preenchimento de papel carbono. Acredite se quiser, do que consultando o cara que está lá. Nós temos que fazer o que funciona, quando o computador já está lá, é só por o sistema. Nós gastamos cinco vezes mais do que se gasta no exterior com sistema que não funciona. É o tal do SIG, esse lixo, essa porcaria. Nós vamos trocar isso, nós vamos fazer com coisa que funcione. E além, e além desses profissionais da saúde, na verdade nem era isso o meu foco agora, eu quero falar aqui dos entregadores e dos motoristas de aplicativos. Esses caras que são heróis aqui em São Paulo, Esses caras que são heróis, carregam São Paulo nas costas. E de presente eles têm o quê? De presente eles têm um prefeito e alguns vereadores que o tempo todo ficam ali ameaçando de acabar com seus empregos. Sabe uma pesquisa? Mais de 87% dos motoristas de aplicativo entregadores disseram que aumentaram sua renda de acordo com a tecnologia. Mais de 80% desses trabalhadores deram notas acima da média para todas as plataformas que eles trabalham. Você acha que a gente precisa de um Guilherme Boulos para fazer manifestação e falar que vai regular isso e aquilo? Nós não temos que regular porcaria nenhuma. Nós temos que trazer tecnologia. Eu não quero que esse cara seja artificialmente valorizado pela plataforma. Eu quero que mais plataformas venham para cá para que elas compitam por aquela mão de obra. Eu quero trazer aplicativo de van, eu quero trazer o buzzer, eu quero trazer o bus, eu quero trazer o Uber 99, eu quero trazer o Yellow, o Patinet. Nós vamos, até teletransporte vai ter em São Paulo se existir em algum lugar do mundo. O que não pode é a gente ficar escravo de uma Câmara de Vereadores muitas vezes populista que fica querendo regular. Nós vamos fazer o contrário. Eu, inclusive, tenho muitos amigos que são taxistas, são honestos, são trabalhadores, mas tem que trabalhar em pé de igualdade. Eu tenho, temos um pré-candidato aqui na chapa que é motorista de aplicativo. Ele não pode pegar corredor de ônibus. Na hora que ele vai comprar o carro dele, ele não tem desconto. Na hora que ele vai pegar um passageiro em Congonhas, ele fica assim, ó, pra não tomar uma multa do fiscal. Nós vamos desregulamentar o táxi em São Paulo. Vai acabar essa palhaçada de placa paga ali, ó. Nós vamos desregulamentar o táxi aqui em São Paulo. Aqui quem trabalha é considerado bandido. Nós temos uma verdadeira indústria de multa aqui em São Paulo. E temos indústria de multa, sim. Porque a notificação ela demora tanto pra chegar que muitas vezes você vai tomando a multa reiteradas vezes e nem sabe o que tá acontecendo. Agora na pandemia ninguém aqui tomou multa. Vocês repararam? Por quê? Porque a notificação não chegou. Você vai ver daqui um mês o boom de multa que todo mundo vai ter aqui, ó. Nós temos um monte de radar escondido e nós vamos acabar com o radar em São Paulo. Nós vamos trocar todos os radares por lombar eletrônica. Todos. O radar aqui em São Paulo ele não tem caráter educativo e nem punitivo. Ele tem caráter arrecadatório. Nós vamos acabar com isso. Nós vamos trocar por lombar eletrônica. E mais do que isso nós vamos acabar com outro instrumento arrecadatório que já foi recorde inclusive de arrecadação pra prefeitura. Nós vamos acabar com rodízio em São Paulo. É um lixo isso. É um lixo. Desde os anos 90 a gente tem isso. E ninguém tem coragem de dizer que não existe um estudo sequer que mostre que essa medida melhora o trânsito de São Paulo. Muito pelo contrário. Existem estudos no exterior que comprovam que o rodízio é prejudicial porque o cara que precisa sair de casa nós temos um pré-candidato na chapa que é paciente de diálise. Inclusive quando o Bruno Covas travou os cruzamentos quando criou aquele rodízio absurdo de um dia sim um dia não o cara pagou a multa porque ele tem que ir no hospital fazer o tratamento. e muitas vezes as pessoas que estão no seu rodízio ou desviam ou desviam o seu caminho pelo bairro que geram ainda mais trânsito ou compram um carro mais velho que vai poluir mais que vai causar mais acidente que é mais inseguro vai fazer até mais barulho. É um absurdo o rodízio em São Paulo nós temos que acabar com essa medida completamente absurda aqui em São Paulo. E eu fico triste de ver o que a nossa cidade está se tornando. Cara, onde a gente vai chegar? Nós saímos de Padre Anchieta chegamos em Padre Júlio Lancelotti um cara que ninguém tem coragem de falar Padre Júlio Lancelotti Padre Júlio Lancelotti que é nada mais nada menos do que um cafetão da miséria é isso que esse cara é e ninguém tem coragem de pôr o dedo na ferida e falar ele fica lá dando sopão para um morador de rua para um cara que é vulnerável sabe para quê? Para sociólogo ir lá brincar de safári humano tá bom? Eu quero ver se algum desses caras porque não pode falar isso se você falar isso você é politicamente incorreto se você falar isso você vai ser cancelado pelo Gregor do Vivier tá? Eu quero saber se esse Marcela Dine se esse bando de babaca que fica ali ó lá no Leblon tomando uisquinho e ouvindo Caetano Veloso se eles deram um rolê aqui na Cracolândia de São Paulo eu quero ver se algum desses caras se tivesse a Cracolândia na sua porta ia ficar enchendo o saco para deixar essas políticas erráticas do jeito que estão eu moro aqui ó eu sei o que que é quem mora no centro quem trabalha no centro concorda comigo você não anda mais no centro de São Paulo você não anda você não dá um passeio no Triângulo de São Paulo você não vai conhecer o Largo São Francisco você não vai conhecer o Pátio do Colégio porque você tem medo daquele Walking Dead que tem lá e as pessoas gostam de manter aquilo ali está errado está errado nós temos que ter coragem de falar a verdade nós temos que descentralizar o equipamento social essas pessoas precisam elas estão numa condição de vulnerabilidade nós temos que tirar o equipamento social do centro e jogar para as periferias que é onde essas pessoas têm os seus laços afetivos um morador de rua os seus amigos de infância a sua família não estão esses caras não estão no centro eles estão na periferia quando você joga o equipamento social no centro você paga de bonitinho ali para a esquerda Leblon você sai na capa da Veja o Júlio Lancelotti saiu agora só que você quebra os laços afetivos que deixam essa gente mais forte o morador de rua na condição de vulnerabilidade ele não pode ser explorado como muitos de nós vemos todos os dias esses caras serem isso não pode acontecer precisamos ter de fato o equipamento social que acolha o núcleo familiar completo e não segregue a pessoa muitas vezes até do seu cachorro tá bom nós temos inclusive uma chance histórica em São Paulo e é isso que me deixa mais aflito agora em 2021 nós vamos ter a revisão do plano diretor de São Paulo que é basicamente como você usa o solo como que você vai usar o solo da sua cidade certo e nós por causa de planos diretores elitistas e babacas empurramos as pessoas mais vulneráveis para as regiões mais periféricas de São Paulo nós não conseguimos nem levar saneamento básico para elas que dirá estrutura social que dirá escola educação cultura segurança saúde nós temos a revisão do plano diretor e tá na hora da gente acabar com um monte de coisa eu já fiz um plano econômico com o Arilton Teixeira nós vamos zerar o ITBI em São Paulo vai acabar o CPMF do imóvel porque você compra o imóvel aqui em São Paulo você paga o ITBI quando você compra paga o ITBI quando você vende se você vende ele 10 vezes você paga ele 10 vezes e nós vamos acabar com o imposto da altura nós vamos acabar com o Torganerosa nós temos que trazer a cidade tem que crescer nós temos que ser a locomotiva do Brasil como nós sempre fomos tá bom? então eu não aguento mais eu nasci em São Paulo eu cresci em São Paulo eu empreendi em São Paulo eu trabalhei eu moro aqui a minha vida é aqui a nossa vida é aqui a nossa vida não é em Buenos Aires a nossa vida não é em Barcelona a nossa vida é aqui eu sei como é que é você tostar no sol do meio dia empurrar carro na enchente eu sei como é que é você de noite ser roubado pelo ladrão e de dia ser roubado pelo fiscal então eu sei como consertar essa cidade nós vamos destravar a cidade nós vamos destravar São Paulo destravar São Paulo é comigo mesmo trocar radar por lombada eletrônica é comigo mesmo enfrentar os mafiosos do transporte é comigo mesmo tornar o centro um local habitável é comigo mesmo e por fim fazer de São Paulo o que ela merece uma cidade de primeiro mundo é comigo mesmo então venham comigo e vamos embora vamos pra cima muito obrigado pessoal muito obrigado e parabéns pelo evento foi